Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Épico Então galera eu tô, vamos de novo, vamos de novo E galera hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Minecraft Épico Ae agora sim Galera como vocês viram aí no começo do vídeo Estou com a minha família muito linda JazzGhost, Spockinho da galera E vocês de casa Que são mais importantes que eles Tô aqui, deixa eu mostrar Na verdade eu queria mostrar o Spock Cadê o Spock, Spock Spock, que isso Você tá pegando uma ovelha Vou ver a sua ovelha pro cercado dela Que elas tão fugindo É, tá bom, beleza Nossa tinha um monte de ovelha aqui, elas foram embora E pessoal hoje nós estamos aqui para mais um episódio A gente vai continuar na nossa construção secreta Que a gente não pode falar Porque ela é secreta Mas todo mundo já sabe a nossa construção Então ela não é mais secreta assim Mas ainda é secreta pra outras pessoas Deu pra entender E pessoal lembrando que se você gosta de Minecraft Épico Já vai se inscrevendo aqui embaixo Porque hoje o episódio vai ser muito especial No último vídeo Eu falei o seguinte Eu falei que se aquele vídeo chegasse A 15 mil gosteis No primeiro dia Eu ia fazer alguma coisa muito especial hoje Bom, o vídeo chegou a 14 mil Só que Vocês sabem que aqui velho Mesmo que a gente não conseguiu chegar a 15 no primeiro dia Chegou a 14 A gente tá muito feliz galera Foi quase Mas a gente quase conseguiu cara Então Mesmo assim A gente vai fazer uma coisa especial Eu prometi E tá cumprido Hoje a gente vai fazer Uma coisa que eu não posso falar ainda Que é secreta Vocês vão ver No decorrer do vídeo aí Então Já vai deixando o like Vamos tentar chegar também Novamente hoje A 15 mil likes E Bora começar Esse Minecraft Épico Vamos lá Seguinte Hoje Estamos Eu e o Jazz Ghost E o Spockinho Para continuar aqui embaixo A gente vai fazer uma outra construção Já desce aqui O Jazz Eu vou fechar aqui Pra ninguém entrar Porque tá Ó, vamos ver O Metsu E a Carol Está no server E eles não sabem Na nossa casa secreta Então Né Vamos deixar secreta Caraca O Spock já tá quebrando aqui O Spock Presta esse martelo aí Pra eu ver Não Nossa Não, não O que você falou Cuidado Ah, não dá pra matar Filha da mãe O Jazz Por que você deu essa armadura pra ele também, Jazz Ah Não dá pra matar Que isso É isso Essa é a minha família Assim, a gente não escolhe, galera Com o que a gente quer Né Quer ser irmão, né A gente não escolhe Aí eles me apresentam o que A galera Como é que você conseguiu me matar, velho Sendo que é Ah, o Jazz falou que essa armadura não mata Não Mata Tem hora e spawn Entendeu Tipo, hora e spawn Não dá dano As espadonas Ah, entendi Calma aí Tá bom esse tamanho Ou esse aqui é maior Tá, peraí Deixa eu fechar aqui Beleza Tá, vamos lá, pessoal A gente vai fazer uma coisa aqui embaixo É, ainda não falei o que que é Mas a gente vai precisar de uma área muito grande Eu acho que é melhor Hummm Hummm Acho que é melhor dar mais uma aumentadinha Essa parada aqui tá me incomodando, velho É Nossa, isso também deu um pouquinho de agonia É muito ruim, cara Tem que ficar sentindo Beleza, ó, tô me quebrando aqui, ó E, cara, todo mundo indo junto A gente consegue fazer Ó, que, é Ô, Spock Que cabeça é essa? Só pra eu saber Como assim? Cara, você tá com uma Ah, você não tá vendo Só eu tô vendo Você tá com uma cabeça De... Ah, é porque a gente não vê chapéu, Pocão Ele tá vendo chapéu Eu tô vendo chapéu Ah, como que eu vê chapéu a gente não? Eu acho que é nas configurações F12 Não sei Não, na verdade é só Tá bom esse tamanho Ou esse que é maior? Eu acho que tá bom Acho que tá bom pra gente Não tá, ô, Spockinho Só deixa eu ver pra onde Só deixa eu ver pra onde a gente Tá andando Pra ver se não vai dar de frente É, eu também acho Não, não vou mais pra aí não Pra aí não Pra aí tá bom já Tá bom, tá bom Nossa, é mesmo Olha, velho Olha o meu muro ali Ou é seu, Pocão? Cadê? Mano É a minha floresta Ou é só... Não, 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 não É pra aí não Não, mas eu queria ver Onde é tua casa, Spock É lá na frente Você vai soltar meus animais Ah, é verdade Será que a floresta é sua, Pocão? É sua casa? Deixa eu ver É, aí dá minha casa Ele tem que abrir pra cá, ó Deixa eu ver Tá, vamos abrir aqui também pra... Aproveita e vamos abrir Vamos abrir tudo Ah, é verdade, é sua casa Mano, a minha tá aqui do outro lado Ó, vamos abrir aqui, ó Vem cá, Spock Vamos continuar abrindo aqui É, tem que abrir pra aí Tem que abrir pra aí Uh, caraca Eita Ô, louco Essa picareta me dá um... Não, 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 pera Eu fiquei louco Calma aí Nossa, não Você quer ver um banho? Calma aí Não Nossa, essa picareta dá ferro também Que isso? Que da hora Olha isso, Calma aí O quê? Calma aí, eu vou fazer uma linha reta por... Você vai contar até cinco, tá? Tá Não, conta até três Tá Quando falar já, você começa a contar Tá bom, vai Um, dois, três e já Que isso? Um, dois, três Nossa Nossa, você cortou É, você pode cortar agora de lado, né? Pra ir mais rápido Ó, o Spock tá indo rapidão Ó, Jess, a gente só tem que quebrar por cima aqui Porque ele fica errado Tá, eu vou botar umas tochas aqui Porque senão a situação vai ficar feia Tá Ó, pessoal, então vamos lá A gente já tá conseguindo fazer a área Eu acho que eu vou construir por esse lado Ou... É, eu vou conseguir desse lado, lado direito Que a gente já desce e já vem pra cá É, vai ficar legal Vai ficar... Nossa, cara, eu já tô imaginando Como vai ficar isso Bom, o que eu quero fazer hoje? Qual que vai ser a nossa surpresa? Hoje, eu tô querendo fazer A primeira coisa que a gente precisa numa casa O que que é a primeira coisa que a gente precisa numa casa? O Spock É, eu acho que primeiro... Não, primeiro tem que dormir aqui no servidor É verdade Eu preciso dormir E o que que você acha que precisa... Primeira coisa que precisa, Jess? Geladeira É, eu também acho Na verdade, o banheiro eu ia falar O primeiro... A primeira coisa é o banheiro, né? Porque você precisa fazer as necessidades E aí... Calma aí Brincadeiras à parte A gente não vai fazer o banheiro ainda Eu acho Presta atenção no que eu vou te dar de presente aqui Pera aí que eu tô... Tá prestando atenção? Ô, que... Nú! Pera aí Pera... Pera... Pô, vocês tem uns negócios tão... Por enquanto vai ficar aqui Tão bonitinho, cara Por enquanto vai ficar aqui, tá? O que? Não, não, não Para de estragar tudo O que? Eu tô... Eu não tô fazendo nada O Spock, ele... Ó, ó Né? Que isso? Deixa aí É uma madeira? Deixa aí Ah, já sei o que que é O Spock... O meu melhor amigo já me deu Entendeu? Eu não vou falar quem que é o meu melhor amigo Nossa Ali ó Nossa Oi, Jess Olha esse Cauê, velho Pô, ele fica desfazendo de mim Pelo que o Jess é o melhor amigo, velho Já sei o que você pode fazer com ele Pocão Envolve o martelão que você tem Eu já fiz, já Que isso? Que isso, martelão? Já deu uma martelada nele, já Já deu martelão, é Já me bateu aqui, só Nossa, não dá me dar agonia Esses blocos no chão Olha que casa bagunçada, mano Eu tô tentando... É, então Tô tentando colocar no baú Mas não tá abrindo o baú Pronto, agora abriu Pode botar os... É a casa dele, mano Ah, é lag, é lag Não, calma galera Que a gente tá em construção ainda Vamos com calma aí Que ainda tem muita coisa Pera aí Deixa eu colocar aqui dentro do baú As coisas depois Vamos fazer o seguinte, mano Ó, ó, ó Pronto, vou jogar os itens tudo aqui, ó Não, não, não Peguei aqui, ó Pode pegar as pedras aí Porque eu vou usar essas pedras depois Peguei, peguei, peguei Depois eu vou usar todas as pedras Tô guardando tudo no baú Tô guardando tudo no baú Pode guardar, pode guardar Depois eu vou arrumar Eu vou fazer sala de baús Mais pra frente Vou fazer tudo bonitinho na vila aqui Pra... Cês vão ver, galera Cês vão ter orgulho do cacá Cês vão ver Meu Deus Tá Ó, calma aí Então, ó, ó Eu, 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 eu gravei um vídeo com o Jazzão Onde eu peguei... Muito obsidia Então, isso daqui é só muro de contenção, tá? Oh, beleza Bom, pessoal Vamos fazer o seguinte Eu vou explicar pra vocês Como é que vai acontecer agora A gente vai criar a primeira coisa Que quando a gente cria uma casa Precisa Que é o quarto Bom, a gente vai fazer hoje O quarto do Pai de Memória É Esse quarto Uh, yes Nossa, foi bonitinho Ah, obrigado, galera E o quarto do Pai de Memória Como é que vai ser? A gente vai ter que fazer ele Meio que tematizado Então, a gente vai precisar de uma cama legal A gente vai precisar de um poço legal E vai precisar de muita coisa Então Seguinte Vamos pegar aqui Eu acho que a gente Mano, eu não sei se eu tenho índice suficiente Mas a gente pode tentar ver um bloco Bom, calma aí Já o seu quarto tá pronto aqui, ó É Cadê? Aqui, ó Aqui é onde é que você dorme Tá bom E aqui é onde é que você faz suas necessidades Tá bom, Jess, obrigado Ah, valeu Essa parede aqui é que você não pode quebrar, tá? Caraca, que parede bonita, cara O Spock O Spock não quer que eu vou fazer, cara O Spock, relaxa, velho Nunca vou pra sua casa Né? Nunca vou Ele tentou ir, mas não deu certo Não, mas o meu bloco quebra Você tá zoando aí? Ó, eu vou mostrar pra você o que eu tenho aqui, safado Tem uma varinha mágica Nossa, e ela não dá nem dano Ela dá dano pra você ou não? Deixa eu ver, milimi, milimi Deixa eu ver Bom, pessoal, voltamos aqui Agora a gente já tá com todos os instrumentos que a gente vai precisar pra poder fazer o quarto E bom, a surpresa que eu ia fazer do último vídeo pra esse não é só o quarto Basicamente a surpresa maior é o que o Spock tá fazendo ali atrás Que é o seguinte Pessoal, se você quiser aparecer nos vídeos Eu sei que tem muita gente, muito maninho Que pede assim Cauê, eu quero muito aparecer nos vídeos Cauê, me chama no vídeo Me dá um salve Pede pra gente falar o nome da galera Então a gente vai fazer o seguinte Hoje a gente vai fazer um mural, na verdade É um mural? É, seria um mural, né? Seria um mural Da galera pra poder vocês mandarem salve Então a gente vai escolher nos comentários Na verdade eu vou escolher E eu vou colocar aqui no mural Cada pessoa que manda lá Então eu vou escolher aleatoriamente Vou colocando aqui o mural dos inscritos Então a galera E a gente vai ampliando isso depois Não, depois eu posso fazer uma parede inteira Então cada inscrito Cada episódio Eu vou pegar um inscrito E botar aqui Hoje, como a gente começou isso hoje Não vai ter nenhum inscrito Mas no próximo vídeo vai tá valendo Então se você quiser participar Comenta aqui embaixo Algum comentário legal Pode ser falando da série Mas seja um comentário legal Se for um comentário que É, assim Não vai ajudar a gente Eu nem vou botar Só a galera realmente Que é da família Craft E quer ajudar a gente Beleza? Então vamos continuar aqui Nossa, caraca Ainda bem que eu tenho uns tijolinhos aqui Ô, ô, Jess Pera aí Ah, você tá fazendo Daqui é tipo Você vai dividir? É, lógico Só que você cheia de cômodos Tá, eu posso quebrar aqui Você acha legal Quebrar aqui, ó E fazer verde? Não É, não Mas é que o seu quarto Vai ser isso aqui Que eu tô fazendo O seu cômodo é aqui, ó Ah, tá, não Tudo bem Mas aqui E esse outro lado aqui Não vai ter nada? Ah, não Depois você vai botar outra coisa Você põe outra coisa aí Você pode colocar uma sala de baús Pode fazer sala de encantamento Ah, tá, não Mas eu acho que eu ia fazer Um pouquinho maior Não, pera aí Eu acho que aqui Dá pra fazer um banheiro Qualquer coisa mais pra frente Ou banheiro Não, dá, dá Ou a casa É, não Na verdade aqui Eu acho que eu já sei Caraca Deixa eu botar aqui Opa Tá, o chão a gente precisa ver também Acho que eu vou colocar Marvel Marvel, não Marble 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 Caraca, minha cama é verde Que da hora Ô, o Jazz manda muito, hein, véi Eu só tô olhando o Jazz fazer, véi Nossa, dá Caraca, dá pra colocar textura Nossa Ah, é carpenter, mano Tá, eu vou fazer o seguinte Eu acho que vou também pintar Por hora Eu vou deixar uma tocha aqui, tá Tá, eu vou pintar essa parede também de verde Porque aí a gente consegue fazer Vamos colocar esse chão aqui Tá feio Deixa eu fechar aqui Nossa Nossa, esse Nossa, esse bloco de slime Agora que eu vi Meu Deus É, ué Ô, o Jazz, me dá depois mais bloco aí Que eu não Os onze lá, não deu Eu vou ter que Qualquer coisa eu vou ter que fazer mais Você tem aí? Ah, tem Beleza Tranquilo Tem bastante, mano Nossa, já matei tanto Ele é suave, ó Galera, pra poder fazer Precisa só de slime Desse zizel Que Zinz Zinzel Tizel Tizel É, basicamente Eu falo assim Eu falei Só aqui em casa Precisa de alguma coisa? Ó, decoração, Spock Se tiver decoração Vai ajudar a gente Essa parede ficou legal Eu posso fazer todas as paredes Talvez Não, mas eu acho que vai ficar muito verde Acho que eu vou deixar só aquela parede verde E aí o resto Nossa, o resto a gente pode pensar Tá Ó Caraca, tá ficando legal Tá ficando muito legal Ah, tem que mudar isso aqui, mano Porque aqui dá diferente Beleza E muda aqui, ó Nossa Tá É verdade É diferente Ó, eu vou Eu acho que eu vou Eu não sei se eu completo aqui Na verdade eu vou quebrar o chão Porque aí depois eu posso fazer Eu posso fazer alguma coisa do lado Galera, também me dê uma dica Do que eu posso fazer do lado Que aí a gente pode tentar também pegar E eu mostro, né Fala, ó Quem fez foi o maninho Ele me deu essa dica de fazer Sei lá, um banheiro Sei lá, dá pra gente fazer alguma coisa Que fique legal aqui também Eu acho que fica bacana Bom, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um corte agora Pra gente poder construir Porque vai demorar um pouquinho Quando tiver pronto Eu volto Então é isso, galera Vamos mostrar a nossa casa Na verdade, o nosso quarto E eu vou falar que ele ficou Muito, muito legal Muito obrigado aí, ô Jess Por ter participado E o Spock também Porque senão eu não teria conseguido o feito Porque eu sou ruim de construção Se não é os maninhos aqui Eu não consigo fazer nada Seguinte Vamos lá, Jess Você tá preparado pra mostrar pra galera? Você quer mostrar? Não, não Pode mostrar É um quarto simples Mas é só um quarto Mas é um quarto bonito É simples, mas é bonito Aprenda isso Então vamos lá 3, 2, 1 E conheçam o novo quarto Do Baixa Memória Uhul Olha que maneiro O Jess fez aqui uma cama que É Sua cara Por que a cama tem um arco-íris, Jess? Fale pra nós Porque você é um cara muito colorido Você tá alegre Nossa É verdade Eu uso muitas roupas coloridas Obrigado Tá bom, obrigado, Jess Eu entendi a sua intenção Temos aqui também uma luminária Que podia ligar, né? Ela não liga Ai, meu Deus Temos aqui uma lista de livros Pra gente poder ler Porque o Cauê gosta muito de ler Só que eu leio quando eu tô dormindo Então eu vou pegar aqui um livro É sério, Jess Tá bom Não acredito em mim Você vai ver Vou ler todos os livros E, peraí, Jess Você colocou até uma pintura aqui, véi Olha que bonita É um quadro do Authentic O senhor é amado Ah, é verdade Pena que não dá pra ver ele, né? Na verdade é do Authentic É o Marco Túlio Em pose Peraí, peraí Rapidinho Ô, ô, ô Ô, Jess Eu vou fazer um negócio aqui Vou tirar essa tocha aqui Porque eu não gostei dessa tocha Eu vou colocar uma coisa que eu gosto Que é a Naga aqui, ó Ó Que isso, aqui é meu troféu Eu tenho que botar depois Ah, não, é verdade Eu deixei lá no Lá no Jazz Eu dei pro Jazz Lembra, Jess? Que você tá com a Com a cabeça de... Não, não, não Confira no Cacá Eu vou conseguir outra pra nós Você vai ver Bom Pessoal, eu fiz do outro lado também Eu só coloquei, na verdade A lamparina aqui Só pra gente ter mais uma área Aqui eu vou decidir o que vai ser feito Nos próximos episódios Se você curtiu esse vídeo, galera Por favor, não se esquece do gostei Foi muito bacana fazer o meu quarto Vai deixando um comentário aí Pra gente escolher Para o próximo, né, vídeo E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo de Minecraft Épico Deixa gostei aí Porque senão não tem mais Na verdade tem Mas deixa Então é nóis Fiquem com Deus E falou Tchau